TANTAS COISAS TANTAS COISAS Vai te pedir, passa, Jesus está à porta Pare de acusar, pare, olhe pra você Você acha linda a etiqueta da sua roupa Olhe o próximo e o julga do seu pó Vira o rosto e fala porque ele é pobre, não vai me entender Você é meu vivo, nos chama de ladrão Acha que sua alma está perdida Só que você vive, implorando, implorando o perdão Pare de pedir, passa, Jesus está à porta Pare de acusar, pare, olhe pra você Você acha linda a etiqueta da sua roupa Olhe o próximo e o julga por ser pobre Vira o rosto e fala porque ele é pobre, não vai me entender Você é meu vivo, nos chama de ladrão Acha que sua alma está perdida Só que você vive, implorando, implorando o perdão Pare de pedir, passa, Jesus está à porta Pare de acusar, pare, olhe pra você Pare de pedir, passa, Jesus está à porta Pare de pedir, passa, Jesus está à porta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.